Responder aqui só mais um comentário Antes, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, tá certo? O Ângelo Neves, ele comentou bem aqui sobre o vídeo que eu fiz, Sola Eclesia Rapaz, muito bom vídeo, eu conheci o Sola Eclesia há uns 5, 6 anos Depois rolou esse nome E na época não tinha nenhum vídeo sobre tal Sola em português Depois saiu a pregação Então, muito obrigado, Ângelo, por comentar aqui E dizer, pois é, rapaz É uma coisa que é tão comum, na verdade, nas confissões reformadas Mas existe uma rejeição por parte de evangélicos Que não tem conhecimento sobre a nossa tradição E acabam achando isso uma novidade Ou achando que isso é uma declaração especificamente católica romana Os solas da reforma, geralmente só são citados 5 solas Mas todos os solas você pode perceber de maneira muito clara nas confissões reformadas Então você tem os solas como máximas da reforma E esses solas estão, na verdade, desenvolvidos Melhor explicados, não é? Nas próprias confissões reformadas Basta ler as confissões Que você vai perceber justamente A explicação desses solas lá E com o Sola Eclesia não é diferente Então você vai olhar a confissão belga, por exemplo A confissão belga, no artigo 27, fala sobre a igreja cristã Católica ou universal E também no artigo 28, o dever de juntar-se à igreja O que é declarado aqui de maneira bem interessante, né? Por exemplo, cremos Que essa santa assembleia e congregação É a assembleia dos remidos E que fora dela não há salvação E não somente aqui na confissão belga Mas na própria confissão de Westminster Confissão de fé de Westminster Capítulo 25 Da igreja Por exemplo No artigo 2 A igreja visível Que é também católica ou universal Sob o evangelho Não sendo restrita a uma nação Como antes, sob a lei Consiste de todos aqueles que Pelo mundo inteiro Professam a verdadeira religião Juntamente com seus filhos É o reino do Senhor Jesus Cristo A casa e família de Deus Fora da qual não há possibilidade de salvação Então, isso é muito bem esclarecido Nas confissões reformadas E pena que protestantes hoje Não tenham acesso a isso Não conheçam essa doutrina Ou esse entendimento Essa máxima Também das igrejas reformadas, né? É lamentável porque Isso dá meio que base pra muitos Acabarem rejeitando a ideia De sola eclesia católica romana E na cabeça deles, então Significa dizer que Necessariamente Todo combate que existe Contra a ideia de Fora da igreja não há salvação Eles imaginam realmente Que estamos dizendo com isso Que fora da instituição religiosa A qual fazemos parte Não há salvação Quando não tem nada a ver Uma coisa com a outra Quando você compreende Esse conceito de igreja Visível e invisível Ou seja, a igreja como sendo A igreja católica Como sendo o número total De todos os crentes No Senhor Jesus Cristo De verdade, né? E a sua manifestação visível Nas igrejas locais Estamos pensando Na verdade Na igreja invisível A igreja que é católica De fato Porque é o número total Dos eleitos de Deus Do povo do Senhor Aqueles que de fato Têm uma aliança com Cristo Então fora da igreja Que é o corpo de Cristo Não há salvação E consequentemente Quando pensamos Na igreja local Também Do mesmo jeito Nós não podemos imaginar Que a igreja invisível Não se manifeste De maneira visível De fato Sim, ela se manifesta Então Não é garantia Que quem faz parte De uma comunidade local É crente de verdade E é salvo de fato Tem muitos que estão ali Que são hipócritas Mas Para todos os fins Aqueles que fazem parte Da igreja invisível Não é Aqueles que são salvos Em Cristo São chamados Para se Congregar Para se reunirem Nesse sentido Numa comunidade local Então Fora da comunidade local Nesse sentido Da igreja Visível Não há salvação Por conta disso Porque Se uma pessoa fala Que faz parte Da igreja de Cristo O corpo de Cristo Não se reúne Está mentindo Cristo não chamou Ninguém para viver solto Na verdade Então nós congregamos Os eleitos congregam É para isso que o povo Do Senhor é chamado Então sim O solo eclesia É muito importante E até necessário Para ser falado Ensinado hoje Justamente porque No evangelicalismo Existe muito Esse negócio De desigrejados Mesmo os que não São desigrejados Boa parte Não entendem A importância da igreja Relativizam A importância da igreja Porque trata a igreja Como uma maior instituição E portanto Eu posso ou não Congregar Ou então Não há um peso Não há uma necessidade Extrema de congregação Isso não existe Então As confissões Protestantes Reformadas São muito claras Em afirmar O solo eclesia Certo? É isso aí meu irmão Muito obrigado Pelo comentário Deus abençoe Tudo primeiro Tchau 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 Tchau.